Há seis anos o Carlos foi diagnosticado com dermatite atópica, uma alergia inflamatória herdada geneticamente. A primeira mancha vermelha apareceu na perna, acompanhada de uma coceira aguda que logo se espalhou. Olho irritado, lacrimejando, coçando. Já cheguei de chegar para trabalhar e não consegui ter que voltar para casa. A dermatite atópica atinge 7% da população brasileira adulta e 25% das crianças. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em parceria com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Essa alergia, que não é contagiosa, é causada por um desequilíbrio no sistema imunológico. A pele fica desprotegida e ressecada, o que provoca lesões e coceira intensa. A vida dos pacientes é impactada diretamente pelo agravamento dos sintomas. Na maioria dos casos, eles chegam a ficar 20 dias por ano afastados do trabalho. 35% deles afirmam já ter sofrido algum tipo de preconceito por causa da doença. E sempre vai ter alguém que vai perguntar assim, isso pega? Isso é contagioso? Esta pergunta é bastante comum. Esses pacientes, eles precisavam ter um, que nem sempre a gente consegue, eles precisavam ter um tratamento multidisciplinar. Então ele deveria ter um psicólogo, um enfermeiro para ajudar a orientar. A dermatite atópica não tem cura, mas os sintomas podem ser amenizados. Evite banhos muito quentes, banhos muito demorados, banhos com muito sabonete, porque você vai estar tirando os lipídios da pele. Da mesma forma, nunca usar roupas de lã, nunca usar muito amaciante, nunca usar muito sabonete. A hidratação da pele deve ser constante, com cremes prescritos pelos médicos e é importante beber bastante água. Em casos mais graves, os pacientes adultos são submetidos a tratamento com anticorpo injetado na pele. O remédio custa cerca de 9 mil reais, mas já está disponível no SUS. O Carlos entrou na Justiça em janeiro e conseguiu medicamento pelo convênio. Melhorou quase 100%, e olha que eu comecei no final de janeiro, está recente ainda.